Aí, ó, bom dia, boa tarde os amigos aí, né? Olha só, cara, que bicha danada. Viu pra aí, olha que bagunça. Rapaz, quem bagunça é ela, viu? Essa gatinha é uma onda. Essa gatinha eu peguei de presente pra mulher. Eu dei de presente a ela e ela já tá com raio, porque esse pessoal tá uma gata de bagunça. É essa danada, viu? Tá vendo? Presente tão bonitinho, rapaz, que eu dei a ela, tá vendo? Olha aí. A oncinha. Olha, toma, mulher. Teu presente. Olha o teu presente. Presente de grego. É resenha, já vem ela. É resenha. Bom, galera, voltando aqui o vídeo. Olha só o que chegou aqui pra mim hoje. Veja bem. Olha só. Que praquinha linda. Essa praquinha aqui, né? Ó, bem feita, né? Essa praca aqui é daquele... Da mesminha daquele mini-invençor. Olha o que acontece. Essa praca aqui, ela dá 600 watts. Aí já chegou ela de novo. Mas, Pia, sai, moleque. É que a bicha é danada, velho. Sai. Toma. Toma. Aí o que acontece. Aí essa praca, ela dá 600 watts em 12. E dá 1000 em 24. Tá dizendo no manual. Essa praca, ela já tem proteção de bateria baixa, proteção de bateria alta, né? E também de sobrecarga. O que acontece? Eu tenho certeza que se vocês pegarem e botarem aqui um bom capacitor, que nem eu botei isso aqui. Né? Tá um bom capacitor aqui. Um mosfete bom, que nem eu coloquei nesse, que é aquele que tá trabalhando lá. Vocês sabem aí, tá tocando a casa toda aqui. No caso, essa aqui, né? É daquele... Daquele canal lá do nosso amigo lá, né? Os amigos já conhecem essa praca aí. Bom, essa praca aqui pega oito mosfetes. Vocês sabem disso? Vocês sabem disso? É o... CTI. CTI Net. Essa praca aqui é do nosso amigo CTI Net. Né? Que ele vende ela. Manda fabricar lá e... Praca boa, né? Tem bastante força. Só a desvantagem é esse. Que ela não tem as proteções, né? Que é até bom. Uma dica aí pra ele colocar as proteções, né? Bateria baixa, bateria alta. Mas isso aí não tem problema não. O que a gente faz com... Outra coisa separada, né? Outro controladorzinho de bateria. Bom. Aí essa praca aqui eu comprei quatro praquinhas dela. Pra montar aqui. Deixar duas aqui limpa. E vou montar duas. Pra tá negociando aí, entendeu? Tá negociando aí. E também se os amigos interessados quiserem adquirir ela assim. Pode entrar em contato aí, né? O WhatsApp vai tá na descrição. E eu tenho um principal dessa praca aqui. Que é muito difícil você achar ele... Pera aqui. Quando você acha, é um absurdo de cara. Que é o quê? Os relés, bicho. Esse relézinho aqui, ó. Que ela pega aqui... Essa aqui pega o relézinho aqui, né? Que é desse tipo aqui, ó. Desse tipo aqui, ó. É... Esse relézinho aqui, cara. Aqui no Brasil é um absurdo de caro. Absurdo de caro mesmo. Aí eu aproveitei. Quando eu comprei ela, né? Já pedi logo os relés. Pedi aqui logo 10 peças pra... Ficar logo de sobra, né? Aí pronto. Se os amigos interessar... Eu posso tá negociando ela montada. Né? Monto. Deixo reguladinha. Faço os testes. E tudo. E posso tá negociando assim também. Aí é isso aí. Essa aqui tá quase pronta. Né? Quase pronta. Tá aí, ó. Isso aí é a novidade aí pro... Pros amigos aí. Chegou aí as plaquinhas aí. As bichinhas são bem feitas mesmo. Bem acabadas, né? Fábrica é fábrica, né? Fábrica é fábrica. Ó. Fazer os reforços ali. Chega bem. É... Show de bola mesmo. Essas plaquinhas aí. O que acontece? Aí o outro tá aqui, ó. Né? Focionando aí, cara. Tá focionando aqui desde de cedo. Todo dia eu uso ele, né? Pra teste. Eu gosto de deixar o bicho no teste pra... Tá aí. Já tá... Tá trabalhando aí a geladeira, né? Trabalhando aí os ventiladores. Dois ventiladores, as luzes, né? E olha só. Que tá trabalhando aqui também. TV aí, ó. De tubo, cara. De tubo. Aí não é de LED, não. É de tubo, viu? Vocês sabem que aí... Poxa, menininha. Aí é outro ventilador. Tá aí. Tem até outro aqui, ó. Fazer o conselho. Que aqui os pessoal aqui, né? Ainda usa dessas TVs. E que eu vou falar a verdade pra vocês, né? A única TV que presta. São as de tubo. Porque essas que estão fazendo hoje em dia... São umas lazeiras. Não vale nada. Quem é teco sabe disso. Só boniteza. Pega uma bicha dessa aqui, bota um convençor... Tá o sinal digital assistindo do mesmo jeito. E televisão pra durar tantos e tantos anos. Não dessas outras que você compra. É só boniteza. Passar um ano é muito. E quando quebra, já sabe. Às vezes tem conceito. Às vezes não tem. Por conta que é muito caro. Mas é isso aí. O vídeo aí foi pra mostrar a vocês que chegou aqui mais... As praquinhas aí da Invençor, né? É isso aí. Os amigos aí... Hoje a geração tá boa. A geração ali tá boa. Nós estamos aqui com... Deixa eu ver aqui, ó. Quase 300 watts de potência. Rapaz, o meu... O meu vatímetro ali... Meu vatímetro ali deu pau. Aí eu comprei. Tô esperando chegar. Vou botar de outros diferentes. Com mais amperagem. Que eu peguei e botei... Ele dali como só é 20 amperes. Isso aí eu acho que nos testes aqui... Botei muito a carga. Aí ele danificou. Aquele de lá. O de baixo. O de cima tá bom. O de cima eu só deixo mais pra uma... Com emergência. Isso aí. Tá topado também o sistema dela. Aqui tá. Eu deixo mais desligado ele. Aí o que acontece? Deixa eu ver aqui. Bateria aqui já tá... Quase carregada. Mas é isso aí, cara. É isso aí. Os amigos gostam aí... Qualquer coisa... Se quiser adquirir a plaquinha aí... A danada já tá ali bagunçando, viu? Essa gatinha é onda, viu? Sai de aí, miminha. A danada já tá bagunçando. Aí bagunça, viu? Olha o que acontece. É. Olha o que acontece, né? Vou tá montando aí uma. Deixar prontinha. Fazer os testes certinho. Tudo certinho. E deixar as outras aí pra negociar. Tanto se os amigos quiserem ela... Ela... É... Limpa. Gente de contato aí também. Tanto limpa quanto montadinha já, né? Regulada. Tudo certinho. Mas é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Se os amigos gostou... Deixa o like aí... E comenta. Valeu. Tchau. E aí E aí Obrigado.